Bem-vindo, meninas e meninas. A nossa videoaula de hoje, nós vamos falar do conteúdo da recuperação envolvendo os processos de transmissão de energia térmica, como o calor se propaga de um meio para outro, tipo que mecanismo, esse calor, como ele vai, como é que é esse fluxo de energia e todos esses três processos. Essa aula de hoje, ela não vai ter muito exercício, ou melhor, a gente não vai fazer exercício nenhum, mas eu vou comentar as questões que mais aparecem sobre esse assunto. Eu já estou segurando aqui um termômetro, daqui a pouquinho você vai entender porque esse termômetro está na minha mão, mas vamos lá. Olha só. Bom. O processo de propagação, de transmissão de energia térmica, o calor, ele pode se dar por condução, convenção e radiação. O que vai definir qual dos três que vai prevalecer é o meio material que vai interligar a fonte quente e a fonte fria. Aqui, vale lembrar o seguinte, se eu falo de calor, estou falando de uma diferença de temperatura, de dois sistemas que estão a diferentes temperaturas, vou pegar aqui a minha chama e o meu corpo. Eu estava segurando um termômetro porque eu precisei medir a temperatura do meu corpo e não sei se você vai conseguir ver aqui, mas ela está a 36,3 graus Celsius. Então, a minha mão está a 36,3 graus Celsius. Essa chama, ela está com uma temperatura bem mais alta, ela tem vermelho, amarelo, isso está acima de 600 graus Celsius. Então, o que acontece? A energia térmica sai da chama, que é de alta temperatura, e vai para a minha mão. Então, eu tenho um fluxo, uma quantidade de energia sendo propaganda. Agora, de que maneira que essa energia térmica vai se propagar? Vai depender do meio material que eu estiver entre a minha mão e a chama. É o meio sólido, o meio líquido, o meio gasoso? É o vácuo? Dependendo do meio material que eu tiver ali, eu vou ter uma maior transmissão de energia térmica por um ou por outro mecanismo, ou até mesmo por mais de um mecanismo, ou só um único meio, um único mecanismo. Isso vai depender de quem liga a parte quente com a parte fria do nosso sistema. Ok? Então, vamos lá. Fluxo de energia, nada mais é que a quantidade de energia que se propaga em um certo intervalo de tempo. Ano passado, você estudou isso com o nome de potência, né? Mas é o fluxo de energia do mesmo jeito. A unidade de fluxo que a gente trabalha na calorimetria é calorias por segundo. Mas o sistema internacional de unidades é o watts, que é joules por segundo. Ok? Então, a condução térmica. Quando é que você tem a condução térmica? Quando aquilo que liga a fonte quente com a fonte fria for um meio sólido. Primeiro, a energia térmica é transmitida através desse meio que vai transmitir, vai conduzir a condução. E aí eu defino dois tipos de meios. O condutor e o isolante. O que é que é o condutor? É aquele meio que permite uma fácil transmissão da energia térmica. O que é que é o isolante? Que não vai transmitir energia térmica com facilidade. Observe aqui. Gente, essa questão cai em todas as provas, em todas as provas de transmissão de calor. Isso sempre vai cair. Olha, eu tenho aqui o meu fone de ouvido. Ele tem uma parte que é de plástico e uma parte que é de metal. Esse fone de ouvido está aqui sobre a minha mesa há alguns séculos. Então, ele já está em equilíbrio térmico com a mesa. O fone de ouvido, a mesa, o ar aqui, tudo está à mesma temperatura. E essa temperatura é de... Deixa eu ver aqui. Ah, está ali. 23 graus... 22,8 graus Celsius. Eu arredondei para 23. Então, o que acontece? O meu termômetro é dizendo que é uma temperatura de 22,8. Ora, tudo isso aqui está a 22,8 graus Celsius. A temperatura da minha mão é 36, alguma coisa que eu já esqueci. 36. A minha mão é fonte quente. Isso aqui é fonte fria. Quando eu encosto a minha mão aqui, eu vou sentir o frio. O que é o frio? O frio é quando a minha pele permite... A minha pele perde energia para o meio externo. E ao sentir esse frio, eu falo... Opa, está frio. Mas quando eu toco no metal, parece que eu perdi mais energia. Parece estar mais frio o metal do que a borracha. No entanto, o que acontece é... O metal e a borracha estão na mesma temperatura. Mas por que que ao tocar no metal, eu sinto mais... Como se ele estivesse mais frio? Porque o metal é um condutor. Então, a energia térmica sai da minha mão para o metal com mais facilidade do que a energia térmica sai da minha mão para a borracha. Então, no mesmo intervalo de tempo, se eu segurar a borracha e o metal... Aqui, segurando a borracha e o metal... No mesmo intervalo de tempo, o que que eu vou observar? Que a borracha vai tirar a energia térmica da minha mão, que é a parte quente, mais lentamente do que o metal. E por sinal, esse metal aqui já não me parece mais frio. Por quê? Porque ele já está entrando em equilíbrio térmico com a minha mão. De tão condutor que ele é, de tão rápido que ele tira energia térmica... Ele permite a energia térmica sair de um corpo para o outro. Os casacos que nós usamos, eles são feitos de um material, lã, couro... São feitos de um material que dificultam essa transmissão de energia. Por isso que o casaco te mantém aquecido. Ele evita que você perca energia térmica para o meio externo. Na condução de calor, de energia térmica, está aqui a nossa fonte, está aqui o meu prévio. Está vendo que esse prévio tem uma cerazinha derretida? Eu vou aquecer esse prévio de uma tal forma que ele vai... A fonte térmica está na extremidade do prévio. E você vai observar, sem muito tempo, que à medida que eu deixo essa fonte térmica ali... Olha, derreteu e caiu. Foi até rápido demais. Eu aqueci a extremidade e a energia térmica foi conduzida através do material. Por que eu escolhi o prévio? Porque o prévio é um bom condutor de energia térmica. Ok? Então, vamos voltar às nossas brincadeiras. Então, eu tenho os condutores e os isolantes. Quase que não saem. Olha só. E você tem, então, a fonte quente, a fonte fria e aqui o condutor. Olha que legal. A energia térmica está sendo levada através desse condutor. Aquilo que nós vimos há pouco tempo, com o prego e a cera que derreteu. Ok? Bom, vamos lá. Gente, isso aqui não era para aparecer. Olha, essa parte aqui de fluxo de energia e tal, eu transformei esse slide em oculto, mas eu não sei por que motivo esse slide em oculto está aparecendo para vocês. Não era para aparecer. Oh, meu Deus. Eu vou até deletar isso aqui. Gente, desculpe por essa falha. Desculpe mesmo por essa falha, tá? Não era para aparecer isso aqui. Nós não vamos cobrar cálculos nessa parte da matéria para vocês. O que a gente quer é que você entenda esse processo de transmissão de energia térmica. Pronto, agora foi corrigido. Convecção térmica. O que é a convecção? A convecção é a passagem da energia térmica por meio de diferença de densidade. A convecção é bastante eficiente em sólidos, em líquidos e gasosos. Quando você tem a fonte térmica aqui, que é exatamente o que você viu da minha mão e a chama. Essa cena que tem aqui, só que no lugar da água está a minha mão. O ar. A minha mão recebe energia térmica. Deixa eu botar aqui a imagem aqui de volta. A minha mão recebe a energia térmica da chama por dois processos. Por radiação e por convecção. Olha só. O ar que está aqui em volta da chama foi aquecido pela chama. Ao ser aquecido, esse ar fica menos denso. E quando você tem fluidos, o ar é um fluido. O menos denso nunca fica embaixo. Ele vai tender a subir. O mais denso nunca fica em cima. Ele vai tender a descer. Então, o que acontece? A energia térmica está sendo levada pela minha mão por irradiação e também por convecção. Pela subida do ar quente e a descida, obviamente, do ar frio. Professor, por que o ar frio vai descer? Porque o ar frio é mais denso. Então, eu estou sendo torrado aqui. Eu vou parar com isso porque já está doendo. Por uma corrente de convecção. Olha lá a nossa corrente de convecção. Você tem a corrente quente subindo e o frio descendo. Esse processo é muito eficiente em líquidos e gases. Em sólidos, não dá para você ter convecção. Em sólido, a matéria não vai fluir, não vai andar. O sólido não é fluido. Então, não existe a convecção nos sólidos. Existe nos líquidos e nos gases. E, obviamente, que também no vácuo não existe convecção. Por quê? Porque eu preciso de um meio para carregar. Eu esquentei por condução essa parte de água quente. Não joguei a água em cima da fonte térmica, senão eu ia apagar a fonte térmica. Eu esquentei por condução. Essa água quente, essa água foi aquecida por condução. Essa chapa aqui foi aquecida e transmitiu energia térmica para cá. Por isso que as panelas são de condutor de energia. Aquece a água. A água fica menos densa. Ela sobe. E essa água que está aqui em cima, fria, vai descer. Então, esse movimento é o que a gente chama de corrente de convecção. As correntes de convecção ascendente são as correntes quentes. As correntes de convecção descendente são as correntes frias. E com essas correntes de convecção, muitas aves conseguem plainar. Planadores e aves vão caminhar, vão voar para uma distância estupidamente grande. Outro dia eu estava vendo um programa que falava de um albatros que ele consegue, usando essas correntes de convecção... Não, perdão. Não, albatros não. Falei o nome errado. Era um condor. Não sei por que eu dei um albatros na minha frente. Era um condor. Esse condor, ele consegue, aproveitando essas correntes de ar quente subindo, e devido ao tamanho das suas asas e formato do corpo, ele consegue voar por centenas de quilômetros, sem precisar bater as asas. Só aproveitando o ar quente que sobe, obviamente o ar frio vai descer. Então, quando ele pega uma corrente descendente, ele volta para uma corrente quente, que é uma corrente ascendente. 3 vídeos mostrando essa questão das correntes de convecção, ok? Beleza? No final do nosso material em PDF, vai estar expresso, vai estar lá os links dos vídeos que eu estou passando para vocês aqui. Então, vamos lá, o nosso primeiro vídeozinho. Perdão, o primeiro vídeozinho não, o nosso primeiro vídeo, né? Esse aqui não é uma aulinha, isso aqui é uma aula, né? Falei extremamente errado. A transferência de calor por meio da circulação de um fluido é chamada convecção térmica. Ela pode ser observada em diferentes situações do cotidiano, como quando aquecemos uma panela com água, por exemplo. Quando a temperatura da porção de água mais próxima do fogo aumenta, essa massa de água torna-se menos densa e sobe para a superfície. Isso acontece porque as moléculas da água se movimentam mais com o aquecimento, passando a ocupar um volume maior no recipiente. Como a massa se mantém constante, o aumento do volume da água diminui a densidade. Ao mesmo tempo, em relação à porção de água mais próxima do fogo, a água no topo fica mais fria. Como resultado, ela afunda, pois sua densidade se torna comparativamente maior. Ao afundar, a água fria entra em contato com a superfície sobre a chama e é aquecida até que sua densidade fique menor do que a da água no topo. Sucessivamente renovando o ciclo, a água do fundo sobe ao atingir uma densidade menor e a água do topo desce quando sua densidade fica maior. Dessa forma, toda a água da panela é aquecida ao fazer o movimento de subida e descida, com a transferência cíclica de calor do fundo para o topo. Olha só, pessoal. Nesse vídeo aqui, você pode observar, você viu o movimento por diferença de densidade, o quente subindo e o frio descendo. O próximo vídeo que eu vou te mostrar vai deixar bem claro esse movimento do quente e do frio. ele vai usar dois líquidos de densidades diferentes para simular o ar quente e o ar quente se movimentando. Me perdi aqui no meu contato. Então vamos lá, vamos lá para o nosso próximo vídeo. Animado. Hoje da área da termologia, vamos estar abordando o tema propagação do calor. Aqui especificamente, a convecção térmica em fluidos. Então nós temos aí um aquário com água e dois recipientes. Um com líquido azul, água fria, e com líquido avermelhado, a água aquecida, água quente. Então vamos dar início ao experimento. Bem, a convecção consiste no transporte de energia térmica de uma região para outra, por meio do transporte de matéria, o que só pode ocorrer nos fluidos, líquidos e gases. A movimentação das diferentes partes do fluido ocorre pela diferença de densidade que surge em virtude do aquecimento ou resfriamento. No caso, o líquido azulado é o líquido com água fria, é mais denso, ele desce. E o líquido com água avermelhada, é o líquido com água quente, ele sobe. Portanto, devido às diferenças de temperatura, estabelece correntes de convecção ascendentes do líquido quente e descendentes do líquido frio. Aí está, mais um experimento da nossa física animada. Bom, pessoal, então nós vimos aí as diferenças das correntes de convecção, nós vimos o processo de transmissão de energia térmica por condução, vimos o processo de transmissão de energia térmica por convecção. O último processo de transmissão de energia térmica, que falta a gente comentar, é a radiação. Mas antes de chegarmos à radiação propriamente dita, vamos lembrar de um fenômeno muito legal, que é a brisa marítima, né? Você aí já percebeu certamente, né? Certamente não, né? Essa expressão certamente, uma vez eu fui criticado por um professor de filosofia, que ele falou que, como é que você pode dizer que é certo? Você não conhece a vida da outra pessoa, não sabe o que ela viveu? Mas vamos lá, deixa a filosofia para o outro lado. Durante o dia, o sol, essa praia está de frente para o sol. Durante a noite, essa praia, a terra girou, e o sol não vai mais eliminar essa praia. Então, durante o dia, essa praia está sendo aquecida pelo sol. Então, o ar, a praia, a areia e a água estão sendo aquecidas. O que acontece? A capacidade térmica da areia é muito superior, não, perdão, muito inferior à capacidade térmica da água do mar. Lembra aqui a capacidade térmica? A capacidade térmica é a quantidade de energia que você recebe em função da variação de temperatura. Então, o que acontece? Se você imaginar que a energia que está batendo aqui é a mesma, como eu tenho uma capacidade térmica menor na areia, significa que, ao ser aquecida, eu vou ter uma maior variação de temperatura nessa região do que nesta região. Então, esse ar e essa areia vão estar mais quente do que o ar e a água do mar. Então, por estarem mais quentes, eles vão tender a subir. Obviamente, esse ar frio vai tender a ocupar esse espaço. Porque se sobe ar, é um fluido, vai diminuir a pressão aqui, vem o ar quente, vem o ar frio. Então, o que acontece é que, durante o dia, eu tenho uma brisa de ar quente saindo da terra e indo para essa região. E uma brisa de ar frio vinda da água do mar. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Tá ok? É frio e quente, um em relação ao outro, tá? Durante a noite, o que acontece é que tanto a areia quanto a água do mar e o ar, obviamente, vão ser refrigerados. O sol não está lá mais para aquecer. Mas aí, o que acontece? A capacidade térmica da areia é menor que a capacidade térmica da água do mar. Então, aquela temperatura que subiu depressa, agora vai cair depressa demais. Aquela temperatura que demorou para subir, agora vai demorar para descer. Tá ok? Então, durante a noite, vai ocorrer o processo inverso. Aquela brisa vinda do mar vai ser a mais quente. E aquela brisa saindo da praia vai ser a mais fria. Bom, o terceiro processo de transmissão de energia térmica que nós vamos mencionar hoje é o processo de irradiação. Esse processo é o único processo que pode acontecer no vácuo. Por quê? Porque os outros dois meios, tanto a transcondução quanto a convecção, eu preciso de um meio material. um sólido para a condução, um líquido, um gás, ou um sólido, ou um amorfo, não importa. Eu preciso de um meio material para que esse processo exista. Ok? Esses dois processos existem. Na radiação, não. É a propagação, é a transmissão de energia térmica através da luz. A luz aquece. E aí, o que vai acontecer? Essa energia térmica toda que vem do Sol para a Terra, ela vem sobre a forma de luz. Presta atenção, cuidado para não inverter a fase. Nem toda a energia transmitida pelo Sol é por frequência luminosa. O Sol também emite partículas radioativas, nem uma pancada de coisa. Ok? Mas a luz transmite energia. E olha aqui, ó. Parte da energia que incide na superfície que separa o meio branco do meio amarelo, uma parte é refletida, uma parte é refratada e uma parte é absorvida. Nós já vimos uma coisa bem parecida com isso aqui, quando nós estudamos os princípios da reflexão, os princípios da ótica. Quando eu estou analisando a reflexão, essa superfície aqui é chamada de espelho. Quando eu estou analisando a refração, que é o que foi transmitido, essa superfície aqui é chamada de diópo. E quando eu estou analisando a absorção, você vai ter aí um corpo, que a gente chama de corpuleiro, né? Um corpo que absorve energia. Então, o que acontece? Quanto mais escuro for uma determinada superfície, maior é a capacidade que essa superfície tem de absorver a luz. E, consequentemente, ela vai tender a esquentar mais. Quanto mais claro, maior é a aflação refletida. Se você pegar aqui um corpo negro, um corpo azul escuro, não vamos pegar um negro, não. Vamos pegar uma outra situação. Um azul escuro e um azul claro. Deixa eu fazer dois azuis aqui. Opa, espera aí. Cor da tinta. Vamos lá. Esse corpo aqui, não era isso que eu queria, mas tudo bem, agora ficou esse corpo aqui e este corpo aqui. Pronto. Os dois recebendo a energia da luz. O que acontece é que, por ser mais escuro, eu vou usar uma cor aqui. Vamos, vou jogar uma luz azul aqui. Por ser mais escuro, esses dois corpos vão tender a emitir a luz azul, refletir a luz azul. Só que esse aqui, por ser mais escuro, ele vai ter uma taxa de reflexão menor que o mais claro. O mais claro vai refletir mais. Esse aqui, por ser mais escuro, ele vai ter uma taxa de absorção maior. E esse aqui, obviamente, vai ter uma taxa de absorção menor. Então, os corpos mais escuros, eles tendem a absorverem mais energia térmica por radiação. Os corpos mais claros tendem a absorver menos energia térmica por radiação. Nós vamos ver isso aqui. Presta atenção no próximo vídeo que eu vou passar para vocês. Ele vai mostrar essa diferença entre a energia absorvida com base em um experimento chamado de radiômetro. Para esta experiência, usaremos uma lâmpada incandescente, um saco plástico contendo gelo picado e um radiômetro de crux. O radiômetro de crux é feito com uma ampola de vidro que contém uma hélice feita com placas de mica bem leves, cujas faces são pintadas de preto fosco de um lado e branco do outro, suspensas por um eixo com pouquíssimo atrito. Esta ampola possui um vácuo parcial com uma pressão baixa, bem controlada, que otimiza o efeito de rotação. Ao ligarmos a lâmpada incandescente, se inicia uma transmissão de calor por irradiação, que irá aquecer as placas da hélice do radiômetro. Por ser praticamente um corpo negro, a parte pintada de preto fosco absorve mais a radiação do que o lado branco, que reflete a maior parte da radiação emitida pela lâmpada. Absorvendo mais energia, o lado preto se aquece mais, aumentando a sua temperatura. O aumento de temperatura provoca aumento da agitação térmica do ar rarefeito próximo da superfície da placa, aumentando a sua pressão. Como do outro lado, pintado de branco, a placa não se aquece tanto, haverá menor agitação do ar em suas proximidades. Desta forma, haverá diferença de pressão do ar nas proximidades das superfícies pretas e brancas, que produzirão a força que fará girar a hélice. Olha só, pessoal. Então, nessa parte do experimento que você está vendo aí, você percebe que o que faz a hélice girar é a diferença entre o clint, entre o escuro e o claro. Um absorve mais energia do que o outro. Eu, quando fiz esse experimento na faculdade, o meu professor na faculdade, já aparecido, ele perguntou exatamente a mesma coisa que eu vou perguntar para vocês. Como é que eu faria para que esse trocinho, esse radiômetro, girasse no sentido contrário? Como é que seria possível eu fazer esse radiômetro girar no sentido contrário? Ele está girando num sentido, mas como é que eu posso fazer ele girar no sentido contrário? A primeira resposta que nós demos foi, ah, pinta as placas de cores de troca, as faces, só que não dá para fazer isso. Esse troço é uma ampola com vácuo, não dá para você pintar isso de mudar o preto com o branco, com o negro, com o pateado, não tem jeito, né? Eu precisaria de monto radiônico. E confesso que na turma que a gente, quando nós fizemos esse experimento, era uma turma grande, era início da faculdade, era o segundo semestre de faculdade, segundo semestre de faculdade física, tem muita gente aí de sala de aula. do quarto semestre para frente é quase ninguém. Mas o que acontece? Ninguém soube responder. E eu deixo para você, como é que a gente vai fazer para que esse troço gire no sentido contrário? Vamos ver? Vamos lá no vídeo? Levando-se em conta que o gelo se encontra numa temperatura mais baixa que o ambiente e que a ampola tende a absorver mais calor do que emite para atingir o equilíbrio térmico, e ainda que um corpo negro também é um bom emissor de radiação, o lado escuro das placas emitirá mais radiação de ação infravermelha do que o lado branco. Assim, o lado escuro se resfria mais rápido do que o lado branco, ocorrendo o fenômeno contrário ao do aquecimento, fazendo então com que a hélice do radiômetro gire para o lado contrário. Olha que legal! Gente, eu acho isso muito, muito legal, né? Eu apanhei dessa resposta, na época eu não tinha a menor noção, mas essa imagem que você está vendo aí, que você acabou de ver, que eu tive que congelar agora, mostra o que está sendo aquecido girando no sentido e o que foi refrigerado girando no sentido contrário. isso mostra que a luz transmite energia. Então, vamos lá! Olha só, resumindo a aula de hoje, nós vimos que o calor transmite, a energia térmica se transmite por convecção, condução, convecção e radiação. Então, eu tenho a condução... Ixi, Maria, nossa, aqui ficou horrível, peraí. condução, convecção e radiação. Se eu quiser impedir, dificultar o processo de transmissão de energia térmica, eu tenho que parar com esses três processos. É por isso que a gente inventou o que a gente chama de garrafa térmica. O que é uma garrafa térmica? É aquele troço que é uma embalagem aonde aquilo que você coloca aqui dentro, nossa, se eu for embaixo do porquinho, fica ou mais quente ou mais fria do que o que está lá fora. Então, a garrafa térmica é feita de um material isolante. Com isolamento, eu dificulto a condução. Ela é feita de parede dupla. Por quê? Uma parede dupla de isolante é melhor do que uma parede simples. Aqui no meio, entre essas duas paredes de isolantes, eu tento fazer um ar rarefeito. O que é um ar rarefeito? É um ar de baixa densidade. Se eu não tenho ar, eu não tenho convecção. Mas o material isolante barato que a gente encontra é um vidro. Então, eu faço uma ampola com duas paredes de vidro. E no meio, eu faço ar. Mas a luz pode passar através do vidro. Então, você joga aqui dentro um espelho. E aí, você dificultou a condução, a convecção e a radiação. Ok? Pessoal, fechamos então a nossa segunda aula. A nossa segunda aula de recuperação. Na próxima aula, nós vamos estudar, basicamente, exercícios. Vamos fazer exercícios dos temas abordados até agora. Vamos continuar com exercícios de transformações de escala térmica, transmissão de calor, calor sensível, calor latente, princípio da conservação da energia no sistema isolado, propagação de calor, condução, convecção e radiação. Ok? Um abraço a vocês. Espero vocês na nossa próxima aula. Tudo de bom. E lembrando sempre, tá? Mesmo com aula em vídeo, não se estuda apenas vendo vídeo. É preciso fazer anotações. É preciso fazer observações. Sem isso, você não vai conseguir aprender. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.